a Vala tem duas divisões a Vala Expedite e a Vala Express eu trabalho pra Vala Expedite eu não conheço outro brasileiro que trabalha pra Vala Expedite todos os outros da Vala Express todos os outros da Vala Express você é o único da Vala Expedite quando o Rodrigo me ofereceu o o caminhão eu fui conversar com a Camira, Camira é minha CEO da Vala Expedite como é que faz pra me pegar o caminhão o caminhão do Rodrigo não dá pra você pegar porque ele tá na Vala Express o safety da Vala Express mas se você quiser pegar eu te vende você tá entendendo? ele falou pra mim desse jeito aí a Mira ficou brava, não, mas ele é da Expedite porque eu tenho alta performance você tá entendendo? então assim, eu tava trazendo resultado pra empresa eu não atraso, não tenho acidente entendeu? então eu pego e não tenho preguiça, me passa por causa não escolho carga não reclamo de carga tem essa de escolher carga lá? cara, você é dono do caminhão a carga vem pra você esconder o decline você pode chegar pro rapaz e falar assim, eu não gostei de pegar essa tem cargas que eu não gosto de fazer por exemplo, você vai numa Bodyweiser da vida eu adoraria fazer a Bodyweiser nossa senhora você passa o dia inteiro lá é pesado e paga mal, cara então assim vivo não pode beber vivo não pode beber eita, eu esqueci, eu não quero mais a Bodyweiser porque o pessoal é grosso lá do shipping office é grosso e se fica muito pesado você fala que a gente tá pesado demais pra tirar a coisa, é um drama você tá entendendo? então assim é uma carga que eu não gosto de fazer mas eu reclamo depois que fiz eu vou lá e faço e chego pro Heiton não gostei de pagar isso eu acho que é uma forma legal aí às vezes ele chega e fala assim olha Diego, eu sei que você não gosta dessa carga mas essa carga tá indo pra Fargo Fargo, cara é o point um hotspot pra você pegar carga que te paga um caminhão de dinheiro eu peguei uma carga em Fargo semana passada que eu fui entregar em Nevada e me pagou 5 pau você tá entendendo? bom demais 5 mil dólares 3 dias porra entendeu? ô Diego quanto que quanto que você tá ganhando por semana? livre 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 vamos dar um exemplo agora da semana passada olha pra você ter uma ideia como que eu acho que é problema essa coisa essa coisa ah, eu não ganhava pra comer que eu não fazia essas coisas isso daí não eu vendo a minha realidade eu não eu não não entro na minha cabeça eu peguei semana passada uma carga da Bodyweiser em Dasco eu tava na minha casa porque eu fiquei uma semana em casa tá eu fiquei em casa eu fiquei no negativo eu tinha feito uma carga naquela semana eu fiquei no negativo 1.557 dólares eu fiquei no negativo então foi a primeira vez desde que eu entrei na vala que eu fiquei negativo nosso gação é bom você já notou, né? nosso gação é bom é, maravilhoso e aí 1.500 dólares eu fiquei negativo porque é mais ou menos 2.800 dólares ali que você tem de custo fixo semanal do caminhão porque meu custo é esse porque eu pago passando o caminhão todos seguros e tô terminando meu down payment eu tô terminando meu down payment eu entreguei uma carga de 1.400 dólares de segunda pra terça e comecei minha folga na terça-feira então passei a semana na minha casa e voltei a trabalhar na segunda-feira depois do Tank's Game ok? no Tank's Game eu peguei uma carga de 900 que foi pra Memphis e naquela semana ali eu fiz mais ou menos de bruto de entrega 9.000 e algumas coisas depois de eu pagar o caminhão da semana passada do negativo eu mostro o meu station se você quiser ver aqui você me ouve tá na minha conta aí acabou de cair na minha conta porque eles pagam eles me pagam sexta-feira às 5 horas da tarde antes de eu entrar aqui um pouquinho eles ficaram na minha conta eles me pagaram eu paguei meu negativo tá? paguei essa semana que eu trabalhei tudo diesel e eu recebi livre limpo na minha conta com 1.500 dólares negativo da semana passada 3.000 dólares bom demais limpo tá? a minha média de receber 3.000 dólares mas isso foi por duas semanas não, uma semana uma semana pagando a semana que eu não trabalhei uma semana pagando a semana que ele não trabalhou se eu tivesse trabalhado na semana era 4.500 eu recebia 4.500 entendi então assim na semana livre bom para um caralho média varia isso aí é uma coisa ó, peraí pessoal e os primos os sobrinhos vê quanto que o tio-tio tá ganhando porque o Natal tá chegando exatamente então vamos começar a fazer as litinhas Papai Noel tá aqui no final do ano vai pro Brasil levar presente pra galera aqueles iPhones 15 prometendo com o bolso dos outros iPhone 15 pros primos não esquece não põe uma fria dessa não não põe uma fria dessa não aí o que acontece essa semana eu recebi hoje limpo 3.000 dólares ok isso é atípico não é normal essa semana foi o seguinte olha pra você ver como eu falo tudo é relacionamento eu conversei com o meu despacho antes da semana do Taxi Gaming os caras sabiam que tu ia falei Tom eu vou pra minha casa cara tô pagando caminhão me ajuda aí eu falo Brat né porque Brat é tipo bro ou brother em Sérvia Bratê preciso do você me ajuda aí cara porque eu vou ficar né e eu me dou muito bem os caras me ligam de Instagram lá da Sérvia cara eles me ligam é não sei o que legal cara legal eu tenho um relacionamento com meus despach que ninguém acredita e eu falo pra todo mundo lá no grupo tem a Fernanda amiga minha que trabalha lá com o Vini com o Ebert esse pessoal tá tudo feliz cara tudo feliz eu te falo o nome de um monte de gente o Newton todo mundo aí tá feliz cara que tá lá tá feliz tá trabalhando na vala não tem essa coisa a gente até brinca nós somos a a verdade invisível né porque na internet mostra uma coisa o Mivard pra não entrar em o Mivard pra não dar palco pra pra oposição dele então ele prefere não tocar no assunto usando o YouTube dele porque ele pensa assim se eu chegar e for brigar com esse cara debater com esse cara em redes sociais o pessoal fala quem que é esse ele vai lá no canal do cara se inscreve no canal do cara lá e dá audiência pra ele que às vezes é o que ele tá buscando você tá entendendo então assim eu não sei mas eu me dou muito bem com os meus despach falei ei Tom vou ficar em casa me ajuda aí ele falou fica tranquilo fica tranquilo nós vamos resolver aí naquela semana me passou um monte de carga entreguei aquilo que eu te falei e tô recebendo essa semana semana que eu tô entregando mil dólares a menos do que entreguei na semana anterior mas vai me sobrar mais dinheiro porque eu não preciso pagar de meu débito de novo lá que eu já paguei exato e mesmo gastando uma grana pra poder viajar e vindo aqui né cara porque na realidade você não tá perdendo tanto tempo não tô perdendo nada pra estar aqui não, tu fala assim de tempo de dirigir não, porque eu teria que estar parado 34 horas no posto lavando a roupa no filme então lembrando então que amanhã ele vai ter roupa suja pra poder passar ontem quando eu tava lá no posto eu falei vou lavar a roupa né aí eu falei não, eu vou ter que acordar meia noite que eu preciso dirigir da meia noite até as 4 da manhã até a da porque eu deixei meu caminhão lá no Liarjo da Vala como eu tava em Mineápolis né eu dirigi mais ou menos ali até Menomi parei lá dormi fiz minhas 10 horas comecei a dirigir meia noite pra chegar na Vala mais umas 4, 6, 5 horas da manhã e aí eu tenho que pegar o Uber do aeroporto e vim pra cá ele não falou quanto que geralmente elas por elas ficam no salário varia muito o que acontece é o seguinte o mercado o mercado em si de caminhão está muito ruim muito ruim entendeu até a gente conversando em Trucks Top não sei o que eu tava conversando com um senhor um americano bem velhinho e ele falou assim nossa antigamente era uma carga dessa que mostrei conversando com ele jogando conversa fora uma carga dessa antigamente era 4 mil dólares agora é 2 então assim o 2 por milha é mais ou menos um novo padrão agora então se você pega uma coisa acima de 2 por milha você já pode considerar bom na atual conjuntura do mercado sim entendeu carga boa paga ali 3 acima de 3, 4, 5 as cargas que o Mivard pega especial tem carga especial eu já peguei carga da Vala dessas expedites porque teoricamente essa minha divisão era só pra fazer isso só a carga especial então a Vala expedite tá caminhando pra isso o como Mivard faz é o que a minha divisão teoricamente deveria estar só fazendo só que não tem tanta carga expedite assim no mercado mais nesse mercado atual entendi então eu faço de tudo faço de tudo expedite pareceu pareceu eu tô fazendo cara não tem problema um é maior do que zero sempre é melhor um peitinho na mão do que Dono Sutiã é verdade segundo o Dinho isso é um poeta é um poeta é um poeta exato é eu concordo é melhor eu ficar parado no truque stop no meio do nada recebendo zero ou é melhor pegar uma carga por mil dólares que eu vou pra um lugar que o meu disparo fala assim Diego essa carga não tá pagando tá uma bosta tá pagando você hoje tira três mil dólares livre por semana tira tira por que então porque as pessoas reclamam que não tá dando velho olha num contexto geral não A ou B num contexto geral eu acho que cada um tem a sua condição financeira pagando o caminho eu tiro isso você como company drive você não tem tempo no seu relógio o suficiente pra você fazer essa quantidade de dinheiro então você vai fazer se você dirigir muito, muito, muito pra empresa todos os dias você fizer ali umas 600 mil você vai tirar uns dois mil e pouco por semana por semana tá como company drive isso na vala que paga mais que merda pra você ter uma ideia eu trouxe um amigo meu que tirou a carta comigo que quando eu fiquei com essa alta performance na vala a mira e chegou pra mim e falou Diego você não conhece alguém que trabalha assim como você pra trazer pra cá e tem um amigo meu nigeriano que ele tá aqui também sozinho a família tá na Nigéria ele queria viver quer trabalhar quer trabalhar eu falei assim tem o Michelo ele falou liguei pra Michelo ele tava trabalhando na Schneider de time ganhando 41 centavos por milha cara, ele tá lascado time e o caminhão praticamente não para entendeu você faz milha 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 mas o caminhão parece que não para ele leva 41 centavos por milha falei pra mim você não quer vir aqui pra vala não ele você ganha 65 centavos por milha ficou meio melindrado por causa que parece que é muito bom pela realidade que ele tava vivendo coitado ele veio ele catou o meu caminhão que era meu antes de eu comprar esse Volvo aí tá andando aí ele me ligou sexta-feira passada começou a conversar comigo chorando no telefone cara agradecido agradecido assim eu tô tirando por semana que eu tirava em duas semanas lá na maravilha cara então assim eu acho que você tem que ser consciente e ver o seu padrão de vida que você tem isso e as suas responsabilidades com a sua família exato ontem eu tava aqui pegando essa carga aqui pra mim aqui pra Orlando o Felipe me ligou que é um company drive da VAC que tá dois anos na vala ele falou assim Diego você é company drive eu escutei que você tá indo bem você é on-a-perce eu escutei que você tá indo bem o que você recomenda eu pegar um caminhão eu falei recomendo todo mundo já falei pra Fernanda milhares de vezes pega um caminhão você vai ganhar mais dinheiro do que como company drive qualquer company drive pega o caminhão eu falo baseado na minha realidade e na realidade financeira então eu deixo bem claro comigo funciona assim agora na manhã depois não vem falar pra mim olha não deu certo e você vai colocar a culpa de mim é porque tem a questão seguinte o Diego falou que ele tem um gasto fixo pessoal de mil oitocentos dólares porque ele divide o apartamento por mês é verdade por mês porque ele divide o apartamento etc e tal digamos que o funcionário B isso fixo isso fixo tem comida é um custo é um custo que é considerável é um custo é um custo é um custo que é considerável baixo pelo que ele ganha mas já o funcionário B ele tem ele paga sozinho aluguel 2.500 dólares aí paga não sei o que a despesa é maior então o lucro é menor isso é questão financeira organização financeira de cada um tem pessoas que gastam mais tem pessoas que gastam menos são escolhas que a pessoa teve pra vida dela né então o Diego é super organizado cabeça no lugar aquela coisa toda e tá faturando bem tem as despesas dele que são baixas relativamente pra o que ele ganha e outras pessoas tem as despesas mais altas que isso cara teve um aqui um aqui falou assim olha teve um teve um motorista aí ficou 6 semanas negativo trabalhando sem ir pra casa tá aí é foda tá falando aqui falou aqui é cara isso aí é subjetivo tá isso aí eu vou explicar pra você que é subjetivo porque se você pegar eu fiquei uma semana tá e você tem uma despesa fixa de mais ou menos 2.800 dólares ali por semana fixo do seu caminhão se você ficar 3 semanas na tua casa porque a sua esposa tava doente você tá devendo 7 mil quase 8 mil dólares pra empresa então você vai trabalhar 6 semanas 7 2 meses e vai ficar no negativo porque você estava parado não é porque a empresa não tá te dando carga não é porque a empresa é ruim é você que tá em casa o que acontece é que as pessoas tem que expor o lado A e o lado B da moeda você tá entendendo? por que que eu estou no negativo? é porque eu não estou andando por causa que você vê os vídeos tava sempre entregando alguma coisa tava sempre dirigindo tava sempre não sei o que então assim não é porque estou parado sem fazer nada o cara que fica parado que eu conheço que mais fica parado de todos é o Mivard fica aí o colchão dele acho que é a peça do carro mais usado o caminhão dele mais usado é o colchão entendeu? então assim e mesmo assim ele tá lá na vala fazendo o dinheiro dele porque ele faz duas cargas numa semana que tem um valor mais alto então ele tem um custo menor de diesel entendeu? o caminhão gasta menos tem menos desgaste então assim é aquela coisa a organização financeira deixa eu só fazer um lembrete aqui rapidão